E olha, na quarta edição do Prêmio Consulado da Mulher de Empreendedorismo Feminino, promovido pelo Instituto Consulado da Mulher, as representantes dos 10 empreendimentos vencedores receberam homenagens e juntas celebraram o início de um novo ciclo. O Ressoar prestigiou o evento e teve a honra de participar. Acompanhe com a gente. ...da marca Consul. É a Consul ao lado da mulher. Atuamos com mulheres de baixa renda que estão começando seus pequenos negócios para ter um desenvolvimento econômico, para ter uma autonomia. Então a gente abre um edital anualmente, essa é a quarta edição, já é a quarta edição do Prêmio Consulado da Mulher, e seleciona empreendimentos de todo o Brasil que vão receber uma premiação. Eles vão receber 10 mil reais em dinheiro para poder investir na sua infraestrutura, melhorar a sua condição de trabalho. Vão receber todos os eletrodomésticos consul que forem necessários para a sua produção, fogões, refrigeradores, freezers, tudo o que for necessário, e mais a assessoria do Consulado da Mulher pelo período de dois anos. É a educação empreendedora, apoiar na gestão para que elas consigam prosperar. Existe um edital que é aberto todo ano no mês de março, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, a gente abre esse edital, e tem vários requisitos. O primeiro deles é que o empreendimento seja liderado por mulheres, precisa ter protagonismo feminino. Tem que ser da área de alimentação, e ele tem que ter já no mínimo seis meses de existência. Então a gente avalia as condições, a capacidade do empreendimento de se desenvolver, de se perpetuar. Quando a gente investe na mulher, a gente acaba beneficiando as famílias, os filhos, os dependentes econômicos. Então investir na mulher é investir na sociedade como um todo. Neste prêmio estão sendo reconhecidos 10 projetos. Anualmente o Consulado Acessora apoia em torno de 100 a 110 projetos. E em toda a história do Consulado da Mulher, que já tem 14 anos de atuação, a gente já tem aproximadamente 400 projetos beneficiados. O Consulado da Mulher é a responsabilidade social de uma marca, da marca Consul. A responsabilidade em desenvolver a sociedade. Isso faz parte da essência da marca. Então ela entrega produtos, sim, mas ela também entrega um cuidado adicional, um cuidado para com as pessoas. Acho que a Consul é uma marca presente em metade dos lares brasileiros, então é uma marca que já é muito próxima do consumidor hoje, com mais de 60 anos de história no Brasil. E ela tem um atributo de marca importante que é o responsável. Ela acredita que ser uma marca cidadã é importante. E transformar a vida dos consumidores é algo que faz parte da essência da marca. Então os produtos que a gente oferece são produtos transformadores, que transformam e facilitam a vida do consumidor. E daí criar uma ação como essa, que realmente é sair de um sonho, transformar um sonho numa realidade, ter uma conexão muito grande com o que a gente tem como essência de marca. Então acho que são mulheres incríveis e acho que a gente tem que aprender com cada uma delas. O Instituto Ressuar já é nosso parceiro desde a primeira edição, na verdade, há mais de quatro anos. E tem um papel fundamental em dar visibilidade para as boas iniciativas. Cada vez que o Ressuar divulga, ele traz referências positivas, ele estimula outras entidades, outras empresas a também fazerem o seu papel pela sociedade. Fundamental. Não, esse é um momento maravilhoso. É um momento onde a Consul, junto com o Consulado da Mulher, e esse projeto maravilhoso de empreendedorismo, faz acontecer a história desse país. Hoje nós tivemos a oportunidade aqui de conhecer mulheres incríveis, mulheres que não têm medo, mulheres que enfrentam todas as dificuldades, mulheres que não se fazem vítimas de suas situações, mas que deixam de lado seus problemas e passam por cima dessa dificuldade para ir atrás do empreendedorismo, de acordo com a região delas. A gente viu pessoas ali que poderiam estar reclamando da vida, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas elas tiveram coragem de enfrentar, colocar o seu saber em prática. E, claro, tiveram também a oportunidade do Consulado da Mulher de ser escolhida para poder receber esse apoio por dois anos, serem premiadas e continuar a sua jornada de empreendedorismo. Eu quero parabenizar o Consulado da Mulher, a Consul, e dizer que é uma honra para nós do Instituto Ressoar sermos parceiros há tantos anos, e que, com certeza, vamos continuar mais e mais e muitos outros anos a ajudar pessoas como essa a transformar suas vidas e a vida do seu entorno, da sua comunidade. Olha, eu conheci o Consulado pessoalmente, acho que uns 10 anos atrás, em Oivile, e eu tenho acompanhado, mas hoje eu nunca tinha vindo no evento. Estou muito agradecida dessa oportunidade. Você vê o verdadeiro Brasil, a garra do brasileiro, a garra da mulher brasileira, aquela mulher que sofre, que não tem o necessário, que com 10 mil reais e uma instrução modifica a vida de tanta gente. Parabéns ao Consulado da Mulher, parabéns ao Consul, parabéns a esse pessoal todo, a todos do Consulado, porque sem eles também era impossível. E parabéns às mulheres, né, que se colocaram aqui, que estão aqui, e que vieram dar seu testemunho, que eu nem tinha o que falar, porque era tão importante tudo o que ela falava, que eu nem tinha o que falar. Eu fiquei muito emocionada e muito agradecida de poder viver essa noite. Eu comecei, cheguei aqui em São Paulo com 20 anos de idade, e não tinha nenhum norte, né, mas vim, comecei a estudar, a trabalhar, e segui no ramo de administração, quando eu percebi que eu não gostava do que eu fazia, né, que o meu ramo mesmo era do lado da gastronomia. Foi quando eu conheci o Consulado e aceitei a ajuda, né, que o Consulado dá, o empurrão que o Consulado dá, para a mulher que quer seguir o seu sonho. Então, eu comecei no Consulado a ter o assessoramento, a ter os cursos, as oficinas, e com isso também trabalhando no empreendimento do Consulado, eu me aprimorei e consegui chegar onde eu cheguei. O Instituto Duda e Adelina nasceu da Dudalina, né, que são os meus pais, o seu Duda e a dona Adelina, e o Instituto hoje, ele recicla os retalhos que vêm da produção da Dudalina e também de outras empresas e transforma isso em sacolas, transforma em aventais, transforma em vários produtos que podem ser comercializados por grupos de geração de renda, por grupos de inclusão social. Um dos grupos é o Ressoar, que é lá na Bahia, que a gente foi lá, treinou as costureiras, ensinou a fazer, né, porque não adianta dar o prato pronto, ensina a fazer para colher. O Mimos da Lúcia começou quando eu precisei empreender para ajudar em casa, já que o meu marido teve que ser afastado do trabalho, né. Então, a partir de uma receita que eu assisti em um programa de TV, eu comecei a fazer salgazes e nunca mais parei, além de querer ajudar nas coisas da casa. Me apaixonei por isso, fiquei sabendo do processo seletivo, a minha sobrinha me inscreveu, eles foram me chamando, eu fui passando por diversos processos, até que agora eu estou aqui, preparada aí para assumir, né, firme e forte o Mimos da Lúcia como empresa. Eu sempre fui apaixonada por alimentação, desde criança, sempre gostei de cozinhar, né, mas eu nunca tive a estrutura para me manter de alimentação. Aí, uma cliente minha falou do consulado, eu fiz a inscrição por insistência dela, e fui aprovada na seleção, e consegui começar a ter o projeto de trabalhar com alimentação. Consulado, eu sinto que eles não cuidam só de dar a formação específica, eles cuidam da mulher, enquanto mulher, que você acredite no seu sonho. Não tem nada mais bonito na vida, e mais importante para nós do que acreditarmos no nosso sonho. E o consulado é isso aí, acreditar no nosso sonho. Tudo começou a partir de uma dificuldade, onde eu me via tendo que ficar em casa, enquanto o meu marido ia trabalhar, e para pagar a faculdade. Então, a partir das marmitas do meu marido, me veio a ideia de começar a fazer a salada no pote. Desde então, a minha irmã me ajudou, pois eu não tinha dinheiro financeiramente para poder empreender, ela me ajudou com poucas potes, e a partir desse pote, eu comecei a produzir as minhas primeiras saladas. Foi quando eu conheci o consulado da mulher. Era difícil, porque a gente não tinha ideia de como empreender, como administrar, então isso tudo ajudou muito o nosso negócio. Foi muito importante, porque nós não tínhamos nada. faz no fogão a lenha na minha casa, no meu terreno. E o consulado da mulher foi uma força, tipo um pontapé que chutou nós para frente. E foi muito importante a parceria da consulado com o consulado da mulher na nossa vida. Com esse prêmio que, graças a Deus, nós ganhamos. Eu só tenho a agradecer a Deus. E foi muito bom, porque nós vamos fazer a estrutura da cozinha, vamos usar os maquinários que eles me deram, como o freezer, o freezer, a geladeira, o ar-condicionado. Agora vai mudar bastante coisa. Nós vamos construir uma padaria, na verdade, que nós não temos a nossa ainda. E os elétricos domésticos a gente já ganhou. E vai ser uma maravilha agora. Fazer parte do consulado da mulher significa a realização de um sonho. Nós jamais imaginaríamos de poder consolidar um restaurante. É uma coisa muito cara, muito difícil. Mas com esse apoio que nós recebemos ao ser selecionada por esse edital, a gente vai poder dar o passo inicial. E ele já está reverberando em outros contatos. A gente já está conseguindo, através desse prêmio, articulações com o empresariado, e principalmente com as faculdades de gastronomia de Pernambuco. Muito obrigada a todos, a consulada e a consulada da mulher. Toda a equipe, são todos maravilhosos. A gente conseguiu conquistar a nossa cozinha já, então agora o prêmio vem para a gente equipar a cozinha, melhorar o nosso espaço de trabalho. A gente vai conseguir comprar material de divulgação também, matéria-prima. Ele vem no momento ideal, porque foi uma luta de dois anos para a gente construir nosso espaço próprio, que está pronto agora. E aí a consul vem para dar essa força final, para a gente dar continuidade para o trabalho melhor. Vou te dar um recado que você tem em casa. Vai à luta, que você consegue. Apoiem as causas sociais, especialmente a causa da mulher, porque quando a mulher se desenvolve, quando a mulher participa economicamente da sociedade, toda a economia se desenvolve. Investir na mulher é investir num país melhor e mais próspero para todas as pessoas. Parabéns às vencedoras e sucesso nesta nova fase.